Boa noite, Legacy está começando agora mais um culto, então já chama sua família para sentar e assistir esse culto com você aí, para que nós possamos adorar ao Senhor, afinal de contas a palavra de Deus diz que onde tiver dois ou três reunidos, Jesus estaria ali presente, então chama seu pai, chama sua família toda aí, para nós começarmos o nosso culto de adoração ao Senhor, o nosso culto online, apesar de nós estarmos impedidos de nos reunir de forma presencial, Deus nos agraciou com a tecnologia e graças a isso podemos chegar aí na sua casa, onde você estiver também, para adorar a Deus, então reúne o pessoal todo aí, para que nós possamos iniciar o nosso culto que de fato já está começando agora, glórias ao Senhor por isso. Está passando na sua tela aí também, as contas da igreja, você pode realizar uma transferência bancária, até mesmo o Pix utilizando o CNPJ da igreja, para realizar essa transferência na questão do dízimo e da oferta. Deus ama quem dá com alegria. Eu sempre falo da história dos dez leprosos em que apenas um voltou para agradecer a Deus. A questão do agradecimento é o fato de demonstrar. Aqueles nove leprosos que não voltaram para agradecer a Deus, eles estavam com o coração contente, mas aquele que voltou, ele demonstrou. Então tem a atitude de demonstrar gratidão a Deus através dos seus dízimos e da sua oferta. Você vai, além de abençoar a igreja, a comunidade local, você também estará sendo abençoado, porque como diz lá em Malaquias capítulo 3, verso 10, Deus abre as portas dos céus e derrama bênçãos, bênçãos sem medidas. Glórias ao Senhor. E eu queria também dar outro recado para você. O primeiro recado é que se você não se inscreveu no canal da Lagoinha aí no YouTube, você tem que se inscrever. Aproveita, clique no sininho aí também, porque todas as vezes que conteúdos novos surgirem no canal, você recebe uma notificação imediatamente. Então, por exemplo, você está amanhã, domingo, vai ter o culto das 10 e das 18. Você inscrito e com o sininho ativado, o seu celular, a sua TV, onde você estiver, vai receber uma notificação e você vai poder acompanhar instantaneamente o culto do nosso pastor Leozão, da pastora Fabiana ou dos demais pastores que estarão aqui trazendo a palavra. O segundo recado é, se você não curtiu a nossa página no Instagram, eu faço esse convite para você, arroba Legacy Castelo. Lá você vai observar e ter acesso a todas as informações do nosso culto aqui dos jovens. Então, nós teremos várias programações, tem rios lá para você ver, muito bacana, vídeos, é super legal, muito interessante o nosso Instagram, arroba Legacy Castelo. O Instagram da igreja também, arroba Lagoinha Castelo. E também o Instagram do nosso pastor Leozão, que hoje está aqui acompanhando o nosso culto, arroba Leônidas Francisco. Querido, se você não segue essas páginas, essas três páginas que eu estou te falando, você está perdendo bênção. Então, segue aí, Legacy Castelo, Lagoinha Castelo e Leônidas Francisco. Deus vai falar com você através dessas páginas. Amém? Eu queria orar por você, eu queria orar por você que está transferindo o seu dízimo, transferindo a sua oferta, fazendo o Pix. Eu queria orar também para nós iniciarmos o nosso culto ao Senhor. Então, feche os seus olhos. Pai, eu abençoo esse jovem que hoje está, ó Pai, ofertando com um coração alegre. Deus, trazendo a sua casa o dízimo, meu Deus. Que o Senhor possa abrir as portas que estão fechadas. Meu Deus, esse que hoje não tem condição de contribuir, que o Senhor abra as portas para que ele venha alcançar, ó Pai, a condição, meu Deus, de ofertar e dizimar. Eu oro também, ó Pai, por essa família que está reunida agora, meu Deus, em sua casa, assistindo, ó Pai, esse culto. Que o Senhor venha falar aos corações, repreenda todo o demônio, todo o espírito das trevas, toda a árvore de rapina que deseja levar, ó Pai, a semente aqui que vai ser plantada, meu Deus. Tudo que não provém do Senhor, caia por terra, no nome de Jesus. Abre os nossos olhos, abençoe o pregador com graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Também quero fazer os agradecimentos aqui também ao pastor Ricardo, ao irmão Sandro e ao Elias da Legacy, que estão aqui fazendo essa transmissão com muito carinho aí, para você, no conforto do seu lar. Amém, querido? Abra comigo a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos e trabalhar algumas coisas que Deus colocou aqui no nosso coração. Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, verso 22. E diz assim, Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram o cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levando-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver, claramente ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Bom, temos aqui a descrição de um milagre que Jesus realizou nesta aldeia de Bethsaida. Para quem não sabe, foi nessa mesma aldeia em que aconteceu o milagre da multiplicação, dos cinco pães e dois peixinhos. E essa cidade é uma cidade muito interessante também, porque Marcos a chama de uma aldeia, porque era um local simples. Mas, na história, nós vemos que Felipe, o filho de Herodes o Grande, ele investiu muito nessa cidade. E ele até mesmo colocou o nome dessa cidade com o mesmo nome da filha do imperador César Augusto. Ela se chamava Júlia Bethsaida. Então, essa cidade recebeu investimentos e com esses investimentos ela deixou de ser uma simples aldeia. Apesar de Marcos a chamar de aldeia, ela começou a se tornar uma cidade movimentada por conta desse investimento. É nessa cidade que aconteceu a multiplicação dos cinco pães e dos dois peixinhos. Mas, além desse fato histórico, eu quero trazer algo interessante para você. porque aconteceu aqui o milagre em que Jesus realizou por dois toques. E nós vamos falar sobre como nós temos visto as coisas. Como nós temos visto as coisas. E nós vamos falar sobre o primeiro toque de Jesus. O versículo 23 e 24 diz assim, E Jesus, tomando o cego pela mão, levando-o fora da aldeia e aplicando saliva aos olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. É interessante que Jesus, é um fato interessante que Jesus pegou esse cego e não realizou a cura ali na própria aldeia. Ele levou para fora. Agora, Marcos não explica o motivo. Às vezes era para que os discípulos pudessem observar, de fato, essa cura, mas, assim, sozinho com Jesus e com esse cego, ou para que o cego ficasse mais à vontade. A gente não tem uma explicação, mas Jesus não quis realizar a cura ali naquele local. Ele tomou o cego pela mão. E o guiou. E o guiou. A primeira coisa que nós temos que entender aqui é que, muitas vezes, nós temos que sempre, muitas vezes não, sempre, nós temos que orar, dizer assim, Jesus, tome minhas mãos e me guia para que alcance o milagre. A gente tem mania de querer seguir andando com os nossos próprios pés, temos mania de querer agir na própria força do nosso braço. Queridos, não dá. Isso não existe. Milagre só acontece quando a gente pega nas mãos de Jesus e fala assim, Senhor, me conduza, porque se o Senhor não me conduzir, eu não recebo o milagre. Se o Senhor não me conduzir, eu não alcanço a promessa que o Senhor tem para mim. Meu querido, nessa noite, minha querida, eu preciso que você ore, dizendo, Senhor, conduza-me, segura nas minhas mãos e me leva. Que eu não venha ser guiado por outros, que eu não venha ser guiado por outras pessoas, por outras coisas, por atitudes, mas que eu venha ser guiado para o Senhor. Mesmo que, para que eu receba o milagre, eu tenho que sair da minha zona de conforto. O cego, ele precisou sair da zona de conforto dele. Ele precisou sair da cidade. Ele precisou confiar cegamente. Olha para você ver, ele precisou confiar cegamente em Jesus. Eu e você precisamos ter essa atitude de fé. Precisamos enxergar as coisas desse modo. Precisamos sair da nossa acreditar que Deus, às vezes, nos tira da nossa zona de conforto para recebermos um milagre dos céus. Para recebermos um milagre dos céus. E o milagre, às vezes, ele não é para ser visto para muitas pessoas. Ele é para ser visto para um determinado grupo de pessoas. Às vezes, para a sua família. Às vezes, hoje, sua família não está dentro da igreja. Às vezes, hoje, sua família não conhece o poder de Jesus. Deixa eu te falar. Jesus, às vezes, vai te tirar da zona de conforto para alcançar o seu milagre. E para que determinado grupo de pessoas veja o milagre e crie na promessa, na promessa da salvação. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é que o cego, ele precisou confiar em Jesus, ser guiado para fora da cidade, saiu da sua zona de conforto. Outra coisa interessante aqui é que o cego, ele diz assim que ele enxergava as coisas como se fossem árvores. Enxergava as coisas, as pessoas como se fossem árvores. A gente precisa entender que, provavelmente, esse cego não era cego de nascença. Porque o cego de nascença não sabe como é uma árvore. Se ele enxergava uma pessoa como uma árvore, quer dizer que, provavelmente, ele já tinha enxergado uma árvore. Provavelmente, ele já tinha enxergado uma pessoa. Então, um fato curioso aqui é que esse cego, provavelmente, não era um cego de nascença. Ele havia, talvez, ficado cego para uma doença, um acidente. De fato, Jesus trouxe a cura. E ele confiou, saiu da sua zona de conforto e foi receber a cura do Senhor. Outra coisa que nós temos que entender aqui também. Verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levando-o para fora da aldeia e aplicando-lhes saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou, veis alguma coisa? Ele, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo. Então, novamente, lhes impôs, pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido de tudo que distinguia. Jesus, ele é o Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que abriu o mar. Jesus é o Deus que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade, que ressuscitou o morto. Mas, nesse fato histórico aqui, Jesus, ele teve que tocar duas vezes nos olhos desse cego. Eu acredito que o que Jesus está trazendo aqui para nós é que muitos estudiosos dizem que havia nisso aqui uma representação da condição espiritual dos discípulos. Eles tinham olhos, mas não viam. E quantas pessoas estão dentro da igreja, quantos de nós estamos participando dos cultos, estamos vendo o milagre sendo exercido, temos visto pregações poderosas, mas a nossa vida, ela não é transformada porque nós temos visto tudo de forma embaçada. tinham olhos, mas não viam, não viam. Porque a nossa visão espiritual, ela precisa mudar, querido. A minha visão espiritual e a sua visão espiritual precisa mudar acerca de determinadas coisas. Temos dificuldade, muitas vezes, de liberar perdão para o irmão que pisa no nosso calo. Você, às vezes, tem dificuldade de liberar perdão para o seu parente, que sempre está enchendo a sua paciência, mas Deus, Jesus, Ele te trouxe, Ele te faz, te regenerou, Ele te justificou e traz uma nova condição. E hoje nós precisamos enxergar, não somente com os olhos físicos, mas enxergar com os olhos espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas a nossa luta é contra as potestades e principados no reino celestial. Então, querido, nós precisamos redobrar a nossa atenção, a nossa vista, precisamos entender que nem tudo é do modo que a gente enxerga. Tem gente que não sabe ouvir o não, tem dificuldade de ouvir o não, tem dificuldade de ouvir um conserto, porque enxerga as coisas como se fossem árvores, fica batendo a cabeça em árvore, fica trombando composte, está na hora de nós enxergarmos com os olhos espirituais e só tem um modo de nós enxergarmos com os olhos espirituais, a partir do momento que nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, porque se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não busco a presença do Espírito Santo, se eu não busco a mudança de vida, eu sempre vou enxergar de forma carnal, porque há uma luta entre o Espírito e a carne, e esses ficam militando um contra o outro, e aquele que for mais forte vai vencer, e a sua vista, sua visão, ela vai ser de acordo com o que estiver mais forte. Se sua carne estiver mais forte, você vai enxergar tudo de forma carnal, se o seu Espírito estiver fortificado, você vai começar a enxergar as coisas de forma espiritual. E eu te faço um convite nessa noite, peço o Senhor para despertar a sua visão espiritual, peço o Senhor para dizer, Senhor, que eu possa enxergar, mas que eu possa enxergar completamente transformado, que eu possa enxergar as pessoas como ovelhas sem pastores. Jesus, a Bíblia diz que Jesus saiu do barco, e quando ele saiu do barco, ele enxergou as pessoas como ovelhas sem pastores. Um político, ele enxerga uma pessoa como um eleitor. Um comerciante, ele enxerga uma pessoa como aquele que pode adquirir produtos do seu comércio. Nós precisamos enxergar as pessoas como ovelhas sem pastores. Eu falei isso outro dia com um irmão, você está tendo uma visão errada do fulano, você precisa de enxergá-lo com o amor de Cristo, você precisa ter a sua visão espiritual transformada. Peça a Jesus para você enxergar aquela pessoa como o próprio Jesus enxerga. Eu te faço essa pergunta nessa noite, você aí que às vezes é difícil, ranzinza, acorda mal-humorado, responde todo mundo, briga com o pai, com a mãe, com o irmão, com o periquito, com o cachorro, sobra até para a avó. Como é que você acha que Jesus te enxerga? Como é que você acha que Jesus enxerga o seu coração? Como é que você acha que Jesus enxerga as suas atitudes? Precisamos mudar a nossa visão. Jesus entende que nós somos limitados. Nós somos limitados. É por isso que Ele nos ensinou a orar. Eu já preguei aqui sobre a oração do Pai Nosso. Eu já preguei aqui. Precisamos orar. Precisamos liberar perdão. Precisamos compreender os irmãos. Precisamos amar uns aos outros. Porque a conversão de genuína, ela é uma mudança radical de direção. Se você está prosseguindo numa direção errada, está na hora de você parar e mudar a direção da sua vida. Pedir o Senhor, meu Deus, me ajude a enxergar de forma pura. Me ajude a transformar a minha visão espiritual. Não pode passar por um problema que começa a reclamar. Não pode passar por um problema que começa a resmungar. Querido, começa a dar glória a Deus. Em tudo, dai graças. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas fica firme. Peço o Senhor para você enxergar a situação que você está vivendo, que a sua família está passando, com os olhos espirituais. Para de enxergar simplesmente com os seus olhos físicos. Deus vai despertar em você uma nova visão. Jesus vai despertar em você um novo olhar. Você imagina aquela situação daquela mulher que foi pega lá em Adutério e colocaram ela para ser apedrejada. E Jesus chegou na hora. E o Bíblio diz que Jesus se ajoelhou e começou a escrever algo no chão. Aquela mulher ia ser apedrejada. E hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós seremos, somos como aqueles homens que apedrejam. Porque enquanto a intenção de Jesus é recuperar as pessoas, se nós não tivermos uma visão espiritual focada na palavra, nós vamos agir do mesmo modo que esses apedrejadores. Ele perguntou assim para a mulher, aonde estão aqueles que iriam te apedrejar? Ela falou, não sobrou nenhum, somente o Senhor. Porque a intenção de Jesus é recuperar as pessoas. A minha intenção e a sua intenção com o olhar espiritual é de ajudar os irmãos, é de recuperar os irmãos. É o irmão pecou, errou, estenda a sua mão e fala, conta comigo, eu vou te ajudar a sair dessa. E lutar para que ele não caia mais. Ajudá-lo. Então, o primeiro toque de Jesus é para mudar a visão, é para mudar o olhar, é para mudar o foco. Eu te pergunto nessa noite, como está a sua visão espiritual? Verso 24. E este recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então, Jesus passou a mão naquele homem, nos olhos daquele homem, e aquele homem começou a enxergar de determinada forma. Logo em seguida, Jesus passou novamente as mãos nos olhos dele, e ele foi completamente curado. Completamente curado. nós não sabemos por que que Jesus teve que usar dois toques. A Bíblia não fala, a gente não sabe por que. Às vezes, Jesus poderia estar testando a fé do cego, não sei, conjectura minha. Mas o fato é que o homem foi completamente curado. A segunda representação do toque de Jesus significa continuidade da sua vida espiritual. Continuidade da sua vida espiritual. Porque a partir do momento que você converte, com o tempo a sua visão espiritual começa a melhorar. E quando você alcança um foco perfeito, você precisa manter-se espiritualmente firmado na fé. Porque a fé é um dom gratuito de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não só pelo ouvir a palavra de Deus, mas na oração também, porque quando, eu sempre falo isso, quando você entra no seu quarto e fecha a porta, quando você ajoelha ali e começa a orar, você sai de dentro do quarto como se tivesse um leão. Por quê? Porque quando você está orando, Deus está falando e a palavra vem, a fé vem pelo ouvir. E Deus falando é fé. Você alcança a fé. Então, o segundo toque é a representação da continuação da vida espiritual. Precisamos crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, andar pela fé, andar pela fé. Não adianta nada você vir participar do culto, mas durante a semana você não tem uma continuidade na sua vida espiritual. Não adianta nada você não ter uma continuidade no seu crescimento bíblico. Não lê uma Bíblia. Não sabe mal onde está Gênesis. Pelo amor de Deus. Não sabe quantos, se você for conversar com um muçulmano, ele te dá uma aula de Alcorão. Se você for conversar com um crente agora, daqui dessa igreja, não, porque todos aqui sabem tudo, mas se você for conversar muitas vezes com um crente, ele não vai saber quantos livros tem a Bíblia. Não sabe por qual período aproximado foi escrita a palavra do Senhor. Por quantos autores, mais ou menos, foram inspirados pelo Espírito Santo para descrever a palavra do Senhor. Não sabe. Não tem compromisso nem de oração, marca para orar às três horas da manhã, acorda com o celular de despertância, vai dormir mais um pouquinho, volta a dormir, muçulmano, cinco vezes ao dia, o camarada estende o tapetinho poder dele lá, ajoelho e vai orar. E eu que eu pioro agora? Esses dias, ontem, o STF deu a decisão de não ser obrigatório a realização de cultos, o município, o estado, ele pode suspender o culto presencial. E eu vi crente falando na rede social, no Instagram, falando assim, ah, mas igreja não é ir, igreja é ser. Ah, gente, eu fico indignado com um negócio desse, eu fiz uma pesquisa, sabe quantas vezes Jesus foi ao templo, de acordo com o novo testamento? 27 vezes, 27 vezes Jesus foi ao templo, Jesus quer dizer que era religiosidade, não, Jesus amava a igreja, Jesus ama a igreja, e o pior, esse tipo de gente que fala, ah, igreja é ser e não ir, não vai e não é, não vai e não é, deixa eu te falar, está na hora de você ter uma continuidade espiritual na sua vida, se não você sempre vai enxergar tudo de forma errada, pastor chama atenção porque tem que chamar, ai meu Deus está batido, está na hora de você crescer, amadurecer, continuidade espiritual, continuidade espiritual, Jesus foi no templo 27 vezes, e aí você fala que igreja não é ir é ser, mas você não vem não é, você está enxergando tudo como árvore, está na hora de você ter essa continuidade, porque nós andamos pela fé, não é pelo que vemos, eu e você temos que andar é por fé, por fé, eu te pergunto nessa noite, como é que está a continuidade da sua vida espiritual, como que está o seu caminhar no evangelho dia após dia, como que está a sua prática de leitura da palavra, sua prática de oração, suas disciplinas espirituais, você está mais se preocupando nesse período de pandemia, em ver Liga da Justiça, em ver séries do Netflix, ou você está mais preocupado em como que eu vou sair dessa pandemia, porque vai acabar, especialistas já estão falando que em julho, no máximo, em julho já acabou esse negócio, eu te faço a pergunta, acabando essa pandemia, como é que você vai sair dela? enxergando tudo como árvore, sem saber onde está, eu só quero um milagre, eu quero bênção, não sei mais o que, mas sem continuidade nenhuma, está na hora de eu e você, andar por fé, e não andar por aquilo que nós vemos, andar por fé, eu quero te fazer um convite nessa noite, eu quero convidar você a mudar a sua vida, a mudar o seu coração, eu quero convidar você a mudar o que precisa ser mudado, você sabe aí no seu coração, o que precisa ser transformado, como fazer essa continuidade, é hábito, eu sempre falo, você gosta de levantar cedo, às vezes não, mas você tem que levantar cedo para ir trabalhar, você gosta de orar, às vezes não gosta não, pastor, às vezes dá pregui, mas você tem que orar da mesma forma que você levanta cedo para ir trabalhar, é um hábito, é uma continuidade, se não querido, você vai ficar como esse cego que era, você até vai sair da sua zona de conforto, como o cego saiu, Jesus pegou ele pelas mãos e levou para fora da cidade, você até sai da sua zona de conforto, você até confia em Jesus, mas você não dá o prosseguimento, você não dá a continuidade, e está na hora da gente andar por fé, de eu e você andar por fé, a vida está passando, o tempo está passando, já estamos em abril, em abril de 2021, sua vida hoje, espiritualmente, está melhor do que abril de 2020? ou você está em declínio espiritual? Eu falei na semana passada, Noé, ele era conhecido como o homem que Deus viu reserva de justiça na vida dele, ele ficou em quarentena no barco, com aquele tanto de animal, com a sua família, e quando ele saiu da quarentena do barco dele, ele criou uma vinha, ele plantou uma vinha, e certa vez ele ficou alcoolizado, a quarentena ela mexe, ela altera, mas deixa eu te falar, a palavra de Deus hoje é continuidade espiritual, continuidade espiritual, e eu queria orar por você, eu queria orar por você nessa noite, que está andando sem enxergar nada direito na sua vida, está andando sem enxergar nada de fato, vendo tudo como se fosse árvore, vendo pessoas como se fosse árvores, como se não fosse ninguém, Deus te chama para enxergar de forma espiritual, com olhar de amor, com olhar de paz, com olhar de equilíbrio, e com olhar de continuidade e de fé. Eu queria orar por você nessa noite, eu queria fazer duas orações, eu queria que você repetisse comigo essa oração dizendo assim, Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, escrevo meu nome no livro da vida e me salva. E eu Jesus, que estava longe, distante, andando por outros caminhos, hoje eu volto, eu quero andar lado a lado com o Senhor, me salva. E eu Jesus, que estou andando, desta forma, enxergando tudo como se fosse árvore, eu te peço, muda a minha visão, me transforma, no nome de Jesus. Amém. Você que fez essas duas orações aceitando Jesus como o seu único e suficiente Salvador, você que fez essa oração dizendo que estava longe, distante, mas hoje quer reencontrar Jesus, quer andar novamente com Ele, está passando na sua tela o meu telefone, você pode entrar em contato comigo, nós estaremos te acompanhando, nós estamos fazendo grupos de crescimento, células de forma online e você já é o meu convidado, querido, entre em contato comigo para a gente conversar e acompanhar você. Você também que estava enxergando tudo de forma alterada, você que estava sem foco na sua vida, Jesus hoje te chama para andar por fé e não pelo que você está vendo. ande por fé, coloque o seu coração no altar de Deus e deixa Ele trabalhar por você e por sua família. Amém? Ficamos assim então, no sábado que vem teremos um novo culto, um culto abençoado e você é meu convidado. Chama todo mundo, manda o link desse vídeo aí para todos seus 523 amigos e vamos bombar isso aí. Deus abençoe, até o próximo culto. Tchau. Tchau.